Eita, aí sim, hein? TP-Link no topo dos roteadores residenciais no Brasil? Sem dúvidas, o GX90 entra para a lista dos melhores. É um roteador gamer Wi-Fi 6, a X6600, bruto em especificações. Tem várias funções muito interessantes para o público gamer. Eu recebi aqui em primeiríssima mão, será o primeiro vídeo no YouTube Brasil, então eu acho que merece aquele like, né? Senta o dedão no like se você curte esse tipo de assunto, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e bora conferir. Então esse será um vídeo de unboxing em primeiras impressões. Vamos tirar a caixa, ver aí mais ou menos do que ele é capaz. Eu vou usar aqui por alguns dias, pelo menos uma, duas semanas e depois eu trago uma revisão completa para vocês. Tá certo? E aqui não vamos perder tempo não, ó. Ah, moleque, aí sim, hein? Na verdade, quando eu comecei a gravar esse vídeo, estava tudo embaladinho certinho, só que eu perdi a primeira gravação. Estamos fazendo de novo. Mas eu ainda não tirei ele dessa caixa aqui. E de cara a gente já percebe que caixa bonita, hein? O roteador chama muita atenção, passa muito respeito. É da linha Archer, acabei não falando, né? Mas já falei que ele é a X6-600, Tribend, Gamer. E olha só, tem uma CPU quad-core de 1.5 GHz. Tem porta WAN de 2.5 Gbps. Ou seja, ele pode receber até 2.500 Mbps se tiver algum provedor aí na sua cidade que oferece essa velocidade. Tem aí função de acelerar jogos. Vamos entender melhor isso nesse vídeo. Como falei, homologado pela Anatel e 5 anos de garantia. Padrão TP-Link. Isso é um destaque da TP-Link, sempre oferece muita garantia nos produtos. Então você percebe que não é qualquer produto, né? É um produto de qualidade. Então guarda, tira uma foto, joga pra nuvem do cupom fiscal, da nota fiscal. Porque pode ser que um dia você precise. Fica aí essa dica. Aqui atrás da caixa temos mais algumas especificações. Como é o caso aqui das velocidades de banda. Então ele oferece, na melhor banda aqui de 5 GHz, que você pode separar ela pra jogos, até 4.804 Mbps. Na segunda banda de 5 GHz, ou na primeira, você decide a ordem dessas bandas, até 1.201 Mbps. E em 2.4 GHz até 574 Mbps. Além do mais, ele tem 1.024 QAIM. Isso aqui está relacionado à modulação e é padrão no Wi-Fi 6 oferecer essa modulação. Quer dizer que ele vai empacotar mais bits em cada transmissão. Só que alguns roteadores, ainda da sexta geração, já trazem o 4K QAIM, que será algo padrão no Wi-Fi 7. Outra especificação que temos aqui, HE-160. Isso quer dizer, é óbvio que ele oferece canais em 160 MHz. Dois canais na banda de 5 GHz. Lembrando que um dos destaques que diferencia o Wi-Fi 6 do Wi-Fi 6E, é que o 6E oferece mais canais em 6 GHz. Aqui nós não temos 6 GHz, porque ainda é Wi-Fi 6. E aqui nós temos um diferencial, 8 streams, 8 fluxos espaciais, e ele faz MUMIMO 4x4. Então, ou seja, como esperado, é um roteador que você vai poder conectar muitos dispositivos nele, ele vai aguentar o tranco, não vai ficar engasgando. Pelo menos na teoria. Vamos ver isso na prática, mas conhecendo o TP-Link, como eu conheço, ele não deve nos decepcionar. Temos mais algumas outras especificações aqui, como essa aqui, que chama a atenção também da galera, que é o One Mesh. Então veja que tem o desenho de um roteador e o desenho de um repetidor. Porque o One Mesh da TP-Link é assim. Você só pode ter um roteador, e aí você pode adicionar outros repetidores para formar a malha. E isso, de certa forma, não era muito uma vantagem da linha Arche, porque o mais bacana é você poder oferecer uma rede mesh entre roteadores. E isso já está mudando, a TP-Link já está lançando atualizações para vários roteadores, oferecendo o Easy Mesh. Se eu não me engano, esse cara aqui também, se ainda não tiver recebido a atualização, ele vai receber, a gente vai conferir no site já já. No mais, outras especificações eu vou comentando com vocês durante esse vídeo, porque eu estou doido para tirar ele aqui da caixa, viu? Ah, como esperado, de um roteador topo de linha, premium. A embalagem é diferenciada também. E olha só, vem dois corações aqui. Não entendi, assim, o motivo, mas ok. Deve ser algo aí para quem ama jogar, alguma coisa nesse sentido. Um GX bem no meio. Vamos ver se tem alguma coisa aqui? Não, tem não. Vamos lá. Espera aí, espera aí, ó. Caraca, let the games begin. Que comecem os jogos, que os jogos comecem. Olha só. Que massa, hein? Mais algumas características aí para chamar nossa atenção. E tá aqui, ó. Uai, mas cadê as antenas? Pois é, esse aqui é um roteador que tem antenas destacáveis. Então vamos colocar nele. Manual, guia de instalação. Deixa ele aqui de lado. Aí, ó. Archa GX90. Isso aqui é bem simples e eu sempre ensino aqui nos vídeos. As anteninhas estão aqui. Caraca, velho. Olha isso. Diferenciado, hein? Vamos tirar. Que unboxing, hein, meus amigos? Olha essa parte que sai. Vamos tirar isso aqui também. Curu, escredo. Antena demais, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito anteninhas. Aqui deve ser a fonte. Aqui também deve ser bruta. Para aguentar segurar ele. Olha só, é de... Caraca, 39.6 watts. Olha o tamanzinho dela. Temos aqui mais algumas informações. Papéis. E o cabo de rede, que é um CAT 5E. E é isso. Só isso. É muito empolgante tirar uns produtos assim da caixa. Deixa o cabo aqui de lado. Até no plástico aqui vem escrito GX90. Cê tá doido, eu tenho a dianteira. Cê tá doido. Ah, e vale ressaltar que ao final do vídeo, se você ficar interessado nesse produto, vai ter links aí na descrição. Vou procurar os melhores preços, mas já adianto que é um produto caro. Um produto desse nível aqui no Brasil, não dá para pagar barato não. Vamos continuar. Olha o bichão aqui. Eita, nós. Olha isso, galera. Então, de cara, já percebo que tem entrada de ar aqui em cima. Embaixo também tem entrada de ar. Tem os apoios aqui em borracha. E você pode até fixar na parede, se você quiser, ó. Tem opção também. Rapaz, esse aqui parece que é fácil para abrir, ó. Os parafusinhos estão aqui. Se não fosse empréstimo, quem sabe eu não abria. Eu queria até saber de vocês. Vocês têm interesse de ver eu abrindo os roteadores aqui nos vídeos? Você acha que vale a pena, é interessante fazer isso? Se vocês acharem interessante, digam aí. Quem sabe eu não faço isso daqui para frente. Em cima, logo da TP-Link. Um LED indicador, provavelmente. Na frente, nós temos três botões. Um aqui relacionado a WPS. Um para ativar ou desativar o Wi-Fi. E um para ativar e desativar os LEDs. É o que eu imagino. Vamos testar. Em uma das laterais, olha só o que nós temos aqui. Duas portas USB. Uma 3.0, uma 2.0. Tem formatos de partição suportados. NTFS, EXFAT, HFS Plus e FAT32. Então, aqui é assim, ó. Uma lateral não tem nada. Há outros botões que eu mostrei. Portas USB e portas de rede. Sendo quatro portas Gigabit e uma de 2.5. Aqui são quatro portas LAN, só que uma dessas portas aqui, ela pode ser o LAN também. Então, eu vou conferir se ele pode receber até dois links de internet. Não tenho certeza. Vamos dar uma olhada nisso. Botãozinho aqui de reset. Local de encaixar a fonte. E botão de ligar e desligar. Em relação a portas e botões, completo. Claro, seria melhor se todas as portas fossem de 2.5. Mas essa é a proposta do ARCH GX90. A TP-Link tem roteadores muito melhores. Inclusive, já tem vários roteadores Wi-Fi 7. O que eu quero dizer é que cada roteador vai atender uma demanda. Cada roteador tem uma proposta aí para o mercado, para o público. Bora conectar as antenas. E detalhe, ó. Pelo que eu tô vendo aqui, é só encaixe, galera. Não tem que... Ó, não tem que girar nada aqui não. Geralmente você encaixa a anteninha girando, né? Aqui não, é na pressão. Não encaixe. Olha isso. Ah, que top, viu? Gostei. Aquele negócio, é muito fácil gostar e acostumar com coisa boa, né? Olha isso. Ah, você tá de brincadeira. Na moral, por que as empresas não fazem isso? É! Olha como impõe respeito. Massa demais, né? Opa! Nossa, quase que cai aqui. Em relação à memória RAM e ROM, a marca não informa. Não sei. Mas assim, eu acredito que tenha pelo menos 1GB de memória RAM. Roteador nesse nível, geralmente é assim. E para tirar, será que é fácil também? Ah, tranquilo. Deixa eu ligar aqui. Vamos configurar, que eu já tô doido para ver ele funcionando. Já liguei na tomada, peguei o cabo que eu recebo à internet, que vem do equipamento do provedor de internet. Conectei aqui na porta UAN, coloquei de 2.5 e automaticamente ele gera aqui 3 redes Wi-Fi. É tri-band, como já expliquei, 2.4, 5 GHz e também 5 GHz, que é a banda dedicada a jogos e eu vou me conectar a ela. A senha fica embaixo dele, 96741948. Não anota a minha senha aí, não. Conectado. Como eu já tenho aqui os aplicativos de gerenciar roteadores, eu vou abrir aqui o Tether, que é o aplicativo oficial da TP-Link. Automaticamente o Arche GX90 já apareceu aqui. E olha só como que já mudou aqui o visual do aplicativo. Aí agora eu já posso escolher uma nova senha para acessar as configurações dele. Seleciona aqui a porta UAN que eu conectei. No meu caso aqui será dinâmico, mas pode ser que seja PPUE para você. Aí você vai precisar de nome de usuário e senha fornecido pelo provedor. Você pode detectar automaticamente aqui também. Não precisa alterar o Mac. Essa função Smart Connect, geralmente eu deixo ela habilitada, tá? Eu vou deixar aqui durante os dias que eu testar. Só que para esse primeiro teste, eu vou deixar separado. Como eu separei, a primeira rede aqui é 2.4. A segunda eu já vou deixar padrão. 5 GHz 1, 5 GHz 2. Ativar a atualização automática, é importante. E tá aí, ó. Apliquei e agora é só aguardar. Muito simples essa configuração básica. Olha só, parabéns. Beleza. E caraca, galera, se liga nesse visual aí, hein? Aplicativo Tether totalmente diferente. Lembrei muito do aplicativo da ASUS. Esse aqui é um concorrente, por exemplo, do RT-AX82U da ASUS. Temos também o AX88U, que é bruto, assim como o Arche GX90. Que até então não tínhamos concorrente aqui no Brasil. A ASUS liderava essa parcela do mercado gamer. E o GX90 veio para colocar respeito aí também. De cara, eu já tenho aqui essa proteção. Ele tem um antivírus integrado. Eu vou falar mais sobre isso no vídeo review. E tem também essa função aqui de acelerador gamer. Vamos ativar. Ah, tá. Entendi. Isso aqui é uma priorização na sua rede. É um QoS. Se você quiser priorizar jogos, você vem aqui. Toca em jogos. Ok. Isso aqui é a largura de banda suportada pela porta. Como aqui eu não tenho toda essa velocidade, eu posso colocar aqui, ó. A mil, pronto. Que é a velocidade que eu tenho contratado. Já apareceu aqui embaixo. Se você quiser priorizar streaming, você vem aqui. Toca em streaming. Agora aqui eu já defini aqui a velocidade, né. Então é só tocar em cima. Automaticamente ele já ativa a priorização para o que você quiser. A proteção aqui vamos ativar também. E aí eu acredito que o aplicativo aqui terá funções que a gente já viu no canal, em outros roteadores. Aqui eu vejo dispositivos conectados. Home Care. Aqui tem as funções de antivírus que eu falei para vocês. Que é desenvolvida pela Trend Micro. É a empresa referência em segurança. E a gente vai ter o controle dos pais. Que provavelmente será bem detalhado. Se é criança, pré-adolescente, você pode definir o que você quer bloquear. E aí com certeza vai ter como também definir dia e horário que vai funcionar. Aqui na parte de antivírus, ó, filtro de conteúdo malicioso e tal. Então assim, um negócio bem completo. Aqui é o QS que eu já mostrei. Eu quero ver lá no sistema web, se tipo assim vai ter proteção, funções ainda melhores, ainda mais completas, na verdade. Aquele plano que você tem que pagar. Vamos ver. Porque se não tiver, maravilha, cara. Aí sim vai valer muito a pena. Porque alguns roteadores da TP-Link que trazem essa função aqui, Home Care, eles cobram a mais se você quiser algo ainda mais completo, relatórios e tal. Vamos ver isso já já. Aqui na parte de ferramentas, a gente vai ter muita coisa aqui. Inclusive, nós já temos um alerta aqui, ó, que tem atualização de firmware. E eu já vou fazer antes de iniciar os testes. Pelo que eu tô vendo aqui, que vai corrigir alguns bugs. Olha só. Bora atualizar. Já atualizou. Abriu o aplicativo novamente. Então aqui a gente vai ter várias e várias opções, pessoal. Como aqui na parte da wireless, pra alterar nome de rede e senha, ou ativar o Smart Connect. IPTV, VLAN, ele tem também opção de configuração. Então é o meu caso aqui. One Mesh tá aqui. Não vi nada ainda sobre Easy Mesh. Diagnóstico de rede. Se você tiver com a rede oscilando, caindo, aí você vem aqui e faz o diagnóstico. Aqui ele já tá falando que tá ótimo, mas ele testa. Conexão, roteador e internet. É, basicamente é isso, né? Conexão com o roteador e do roteador com a internet. Não sei até que ponto ele vai com a solução, se você tiver com algum problema. Controle do LED. Você pode desativar o LED que fica em cima dele. Aí, ó. Tá apagado. Vamos ligar de novo. E falando em LED, eu acho que faltou aqui LED RGB. Sendo gamer, tem que ter pra mais FPS. Tô brincando. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Até pelinho que não colocou. Modo de operação. Colocar como ponto de acesso, se você quiser também. Agendar um reinício automático. Sistema dá pra alterar a hora, atualizar ele como a gente fez. Resetar também. E aí, configurações avançadas, ele indica aqui o sistema web como de costume. E é isso. Vou pegar o notebook e vamos dar uma olhada no sistema dele. Como de costume, é só abrir o navegador de internet e digitar o IP do roteador, que é 192.68.0.1. E olha só, galera. Sisteminha aqui também. Totalmente diferente do que nós estamos acostumados aqui no canal. Já vou colocar aqui o português. Será que tem? Tem. Só não sei se é o português do Brasil. A senha que eu escolhi. Pra acessar as configurações dele. Mas você pode fazer login também com seu IDTP Link. Bom, olha aí que visual interessante. As opções são praticamente as mesmas de qualquer roteador TP Link. Mas muda alguma coisinha. Como aqui, ó. Centro de jogos. Aqui nós vamos ter todas as ferramentas para os jogos. Então aqui eu tenho uma visão do tráfego da rede. Velocidade de download e upload que está sendo consumida. Pouca coisa. Não estou fazendo nada. A performance. O uso de CPU e memória. Se você tivesse conectado alguma coisa na porta USB, apareceria aqui também. Eu vou deixar esse teste para o próximo vídeo. Aí eu vou... Geralmente eu conecto o HD aqui. A gente acessa pelo PC. Vai lá na Smart TV também. Acessa os arquivos. Aqui embaixo nós temos a parte de prioridade de dispositivos. Então se tem algum dispositivo que você quer mesmo dar prioridade. em relação aos demais da sua rede. É só marcar aqui. Acelerador de jogos. Já está ativo. Aqui ela diz que vai reduzir a latência e aumentar a velocidade do jogo. Só que não dá detalhes. Aí eu não sei se vai redirecionar a porta. Se vai escolher a melhor rota até o servidor do jogo. Eu não vi ainda uma explicação aqui. Mas vamos continuar olhando. Protetor de jogo. Antivírus. Tudo habilitado. Sistema de prevenção de intrusos. Quarentena. Dispositivos afetados. Controle parental. Está aqui também. Cliente VPN. Para quem sempre pergunta. Ah, tem VPN. Está aí. Vamos adicionar aqui. Então aqui no tipo de VPN. Tem OpenVPN. PPTP. E esse outro aí também que já está selecionado. E aqui onde você adicionaria os dispositivos para usar VPN. É, na verdade a gente estava em cliente. Aí tem o servidor. Então, por exemplo, você pode habilitar aqui. Tipo de serviço é o DPTCP. Porta de serviço. Subrede. Ok. E aqui onde vamos fazer o redirecionamento de portas. É, ele não fez nada sozinho. Diagnóstico de jogo. Ping. Rota. Coloca aqui o domínio, né? O IP. E inicia. Bom, antes de finalizar esse vídeo. A gente faz um teste aqui de jogo, tá? Eu abro um jogo sem usar o acelerador. Depois eu uso. Ver se dá alguma diferença. Internet. As duas portas estão aqui. One e LAN. Até então, não vi aqui a opção de dual One. Você escolhe uma ou outra. Parte de Wi-Fi. Ó, vem desabilitado a UFDMA. TWT-OFFDMA. O que vai entregar parcelas de pacotes junto com um imbo. E vai melhorar a latência na sua rede. TWT vai economizar bateria dos seus smartphones. Smart Connect eu não vou mexer. O nome da rede senha tá aí. Rede de convidados. No aplicativo tem também. Você pode ativar uma pra cada rede. Ok, salvei. E na parte avançado, nós vamos ter opções avançadas. Servidor DHCP. Rotas. Opa, peraí. Peraí. Quando eu salvei, ele foi aplicar as configurações. Então, é necessário conectar de novo. Esse Jarvis aqui é do meu outro roteador que tá ligado ali, ó. Tem até 6 GHz. Agora sim. Então, parte de IPTV e VLAN aqui também. Servidor DHCP. Aí, aqui no Wi-Fi, nós temos mais opções. Como alterar aqui a criptografia. Colocar WPA2 barra WPA3, por exemplo. A encriptação. Potência de transmissão. Meu notebook tá gritando muito aqui. Talvez vocês escutem aí na gravação. Largura do canal. Vou fixar aqui a maior largura de canal pra gente ver a máxima velocidade. Canal eu deixo sempre automático. E aqui vamos deixar a X mesmo. Vejam só, 5 GHz 1, eu só tenho largura de canal até 80 MHz. Então, 5 GHz 2, que seria a banda dedicada a jogos. Aí sim, eu vou ter aqui 160 MHz. Vai passar mais velocidade, obviamente. O MIMO tá habilitado. Vamos salvar. Rede de convidados. Eu tô notando que ele demora um pouco pra aplicar as configurações, tá, pessoal? Na parte de rede de convidados, deixa eu ver se dá pra limitar aqui a velocidade. Segurança eu consigo colocar. Consigo permitir que os convidados se vejam. Ou que acessem a rede local. Não vi a opção de limitar. Vamos continuar. Parte de USB, eu vou deixar pro próximo vídeo, pra esse aqui não ficar gigante. Encaminhamento de portas. Ok. O PNP, DMZ, Home Care. Aqui, também relacionado ao antivírus. Que o S tá desabilitado. Posso habilitar. Deve ser depois que atualizou, ele desabilitou. E eu posso determinar a prioridade. Isso aqui é bem legal, tá, pessoal? Eu, sinceramente, não lembro de ter visto isso aqui nos outros roteadores da TP-Link. Você pode até personalizar, ó. Ah, mas se eu personalizar, aí desativo o acelerador de jogo. Ah, interessante, galera. Ó, consigo definir o nível que eu quero aqui, ó, de cada coisa. Ah, que legal, cara. Eu vou cancelar. Não quero dar prioridade no momento, não. Porque depois eu vou fazer aquele teste com o jogo que eu falei com vocês. Parte de antivírus, tá habilitado. E, assim, pelo visto, tá tudo completo aí, ó. Não tá dando opção de comprar nada. Então, ponto positivo pra esse roteador, pra TP-Link. Porque você já vai pagar caro num roteador desse, né? Se não tiver aí tudo liberado, aí não, né? Aí a galera não gosta. Aí temos mais uma parte firewall, controle de acesso, padrão de roteadores, cliente servidor VPN, IPv6, que dá pra habilitar aqui. Eu vou deixar o meu dinâmico. Tem a opção aqui de Alexa também, pessoal. Será que finalmente vai dar pra usar? Sem precisar colocar a conta lá da Amazon Alexa americana? Deixa eu olhar rapidinho aqui. Ó, eu abri aqui e aí redirecionei pro site do Brasil. Não tem a página. Vamos voltar aqui pro inglês. E esse aqui é o nome da Skill. É, realmente não tem. Olha só, coloquei o nome da Skill e só aparece TP-Link casa, que não é. Isso aqui é outra coisa. Então sim, provavelmente você vai precisar de uma conta americana pra usar essa função aqui. Infelizmente. OneMash eu já até vou desativar aqui, porque eu até tenho um repetidorzinho OneMash da TP-Link, mas é o RE200. É muito simples. Nem vale a pena colocar aqui. Se vocês quiserem, eu coloco pra vocês. Vou colocar no vídeo review, que aí eu mostro, pelo menos aqui no mapinha, como que fica e tal. Mas nem vale a pena testar, porque ele é muito fraco em relação a esse roteador. E aí nós temos a última opção, sistema, atualização de firmware, cópia de segurança, administração, alterar a senha. Ó, tem até a opção de recuperar a senha aqui. Gestão local. Ah tá, se você quiser limitar o acesso a determinados dispositivos na sua rede local. Interessante. E a gestão remota, mas você pode usar também o aplicativo pra isso. Aí, hora, idioma, LED, modo de operação, logs. E é isso, galera. Sobre o EasyMash, que eu falei que eu ia mostrar. Vamos ver aqui, ó. Pesquisei no Google, EasyMash TP-Link. E aí, vamos mudar aqui pro Brasil. Pera aí. Dispositivos EasyMash. Beleza, aqui já foi redirecionado pro Brasil. Repetidores vão receber... Já receberam, ó. Interessante. Inclusive, que eu falei com vocês que eu tenho o RE200 V5. E aqui estão os roteadores que já receberam. E esse planejado aqui é que vão receber atualização EasyMash. Infelizmente, o Archer GX90 não está nessa lista. Espero que a TP-Link coloquem em TP-Link. Ajuda nós aí. Certo, bora iniciar os testes de velocidade. Já estou conectado em 2.4 GHz. Ao lado do roteador. Tô devendo implementar aqui o servidor local. Vocês já deram uma dica, eu vou atrás. Só não tive tempo ainda, tá, pessoal? E também o servidor do meu provedor. Tá sempre funcionando muito bem. Olha aí. Clique Internet Fibra de Caratinga. Bateu 310 em download e mais de 200 em upload. E lembrando que eu tô com outro roteador ligado ali. Eu vou até desligar ele pra gente fazer os outros testes. Como esperado, excelentes velocidades para um roteador desse nível. Bora pra 5 GHz. Na verdade, eu vou começar aqui com 5 GHz 1, que eu acho que é aquela que não tem o 160 MHz. Vamos ver se vai passar toda a velocidade aqui. E ainda assim, quase que já é suficiente pra passar toda a velocidade, pessoal. Aí, 855 em download. E quase passou dos 900 Mbps em upload. Top, top. Agora sim, teremos um canal em 160 MHz. E eu esqueci de alterar lá. Deixa eu ver se vai bater. É, mesmo sem alterar, já foi aí, ó. Maravilha. Se eu tivesse mais velocidade nesse link aqui, passaria também. Só que, infelizmente, aqui na cidade ainda não tem um provedor que entrega mais do que 1 GB de velocidade. Porque, lembrando que mesmo se ele tivesse Dual One, eu não conseguiria somar essas velocidades. Geralmente, você tem lá o Load Balance e o Failover. Failover, se uma internet cair, você tem a outra. E o Load Balance, ele vai balancear as cargas na sua rede local. Alguns dispositivos pegam link A, outros pegam link B e assim, tudo funciona. Mas dá pra ver, assim, essa soma, entre aspas, no Speed Test. É, tô dando uma olhada aqui, o 160 tá fixado. Talvez até eu que fiz isso, eu nem me lembro. E esses testes só comprovaram o que eu já esperava do GX90. Vou até pegar aqui o smartphone também. Primeiro conectado em 2.4. Olha que maravilha. Poco F4 GT não decepciona. Olha aí, 330 em download. 194 em upload. 5 GHz 1. 721, excelente. 667 em upload. Pra finalizar, 5 GHz 2 conectado. Vamos lá. Maravilha. Mais de 900 em download já. Bateu 935. E upload ficou na casa dos 600. 671. Que também é muita velocidade, né? E aqui na cidade, pessoal, os provedores pararam de entregar 1 GB de velocidade. Acredito que a mesma dificuldade que eles tiveram aqui, outros provedores também tenham. Que é o seguinte, nem todo cliente que contrata 1 GB, que contrata, sei lá, 800 MB, consegue utilizar toda a velocidade e muitas vezes culpam os provedores. Porque, vejam, pra eu conseguir transmitir toda essa internet, essa velocidade, eu precisaria de um roteador, no mínimo, a X3000. Aqui eu tenho a X6600. Porque a soma das bandas dá isso. Mas ele oferece uma banda de 4804, se eu não me engano. Teórico. É isso mesmo. Então, se o provedor não conseguisse entregar uma ONT, ele teria que colocar mais um roteador. Ou, às vezes, dependendo do provedor, ele só colocaria ali a ONT pra entregar via cabo e o cliente teria que ter o roteador. Geralmente não é assim, né? Geralmente o provedor tem que entregar o equipamento que vai conseguir transmitir no Wi-Fi. Só que, além do equipamento que transmite, o equipamento que recebe também precisa suportar essa velocidade. E aí acaba que alguns clientes são mais leigos no assunto, não entendem tanto e culpam o provedor. Então, aqui na cidade pararam de oferecer 1GB e eu tento explicar sempre em meus vídeos que não depende só do provedor, depende também dos seus equipamentos. Aqui eu tenho suporte ao Wi-Fi 6, tenho um chipset aqui muito bom que vai suportar essa velocidade. E aqui no notebook, além do processador, memória RAM e SSD, eu também tenho uma plaquinha que suporta toda essa velocidade. E eu já até mostrei aqui no canal como você pode trocar a sua. Eu já ressuscitei aqui um notebook muito antigo, que tinha acesso a 2.4 GHz apenas. Coloquei lá o Wi-Fi 6F, ficou top, top. Depois vocês conferem esses vídeos aí no canal. Bom, então é isso, GX90 não decepcionou, já era o esperado. Agora eu quero ver o alcance, porque infelizmente roteadores homologados aqui no Brasil costumam não entregar um alcance tão bom. E é isso que a gente vai ver agora. E galera, para essas primeiras impressões, eu fiz apenas um teste no local que eu tenho o pior sinal Wi-Fi aqui no apartamento. E esses foram os resultados nas três bandas. Levando em consideração outros testes que eu já fiz aqui, os resultados foram satisfatórios. Se liga só nesse comparativo com o Xiaomi AX9000. 2.4 e a primeira banda de 5 GHz, o GX90 da TP-Link ficou na frente, só perdeu na segunda banda em 5 GHz. E só lembrando que o AX9000 está em uma categoria acima. 2.4 e a primeira banda de 5 GHz dele tem maior velocidade teórica. E eu até notei mesmo na hora do teste que a primeira banda de 5 GHz, ela teve um alcance um pouco melhor do que a segunda. Eu acredito que é pelo fato dela entregar apenas 80 MHz. Assim ele consegue entregar mais qualidade na distância. Agora vamos fazer um outro testezinho aqui que eu acho que vocês vão curtir. Se o roteador é gamer, temos que testar jogos. Vou acessar o sistema web dele aqui. Dá para usar esse endereço aqui ao invés do IP também, tá pessoal? TP-Link Wi-Fi.net, como qualquer outro roteador TP-Link. Vejam que agora eu tenho 24 dispositivos conectados, já coloquei ele aqui como o meu roteador principal. Eu venho aqui agora em centro de jogos e o acelerador de jogos está desativado. Eu vou deixar essa página do jeito que está aqui. Vamos jogar aqui uma partidinha de CSGO e depois eu volto e ativo isso aqui e vamos ver se vai melhorar a latência. E vale ressaltar que eu estou conectado ao roteador sem fio. Faz mais sentido para esse teste. Confesso para vocês que eu não sou um usuário gamer. Teve uma época aí que eu até estava jogando bastante CSGO, mas começou a me atrapalhar no dia a dia, serviço. Aí eu deixei para lá. Eu vicio muito fácil em jogos, então eu prefiro parar de jogar do que deixar isso atrapalhar a minha vida. Então se liga aí, está se mantendo em 39, 40 milissegundos de ping. Opa! Nossa Deus! Está cravado aí em 39, 40 milissegundos. Não é? Não estou entendendo não. Está muito fácil. Não estou entendendo. Está fácil demais. Ah, só bot também. Só bot. Aí, 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 aí. Bom pessoal, vou abandonar a partida aqui. Agora subiu para 45 milissegundos. Vou sair do jogo. Vou marcar aqui o acelerador de jogos. E fiz o seguinte aqui ainda. Marquei o notebook como prioridade. E eu dei uma olhada aqui no QoS, ele já fica habilitado e fica aqui jogos também como prioridade. Então eu acredito que esse acelerador de jogos, quando você ativa, ele já faz isso automático. Certo? Beleza. Bora abrir o CS de novo e ver se vai dar alguma coisa aqui. Eu sei que depende de rotas, tá? Até o servidor do jogo, para você conseguir um melhor tempo de resposta. Por exemplo, o outro provedor de internet que eu tinha aqui, eu conseguia um ping melhor no CS. Agora eu já levei ele lá para a casa nova. E futuramente eu levo esse link também, porque geralmente eu fico com dois provedores. Mesmo sem habilitar o acelerador de jogos, estava dando para jogar numa boa. Habilitando ele agora, colocando o notebook como prioridade. Vamos ver se muda alguma coisa. É, na latência aqui do CS GO, não deu em nada não. Pode ser que durante a partida... Pode ser que durante a partida eu note alguma coisa. Mas olhando aqui no mostrador do jogo, mesma coisa, galera. Isso aqui são primeiras impressões, tá? Então eu vou testar isso melhor, vou entender no que que isso influencia. Na verdade, agora o ping está até acima de 40, né? Antes, pelo menos, tinha batido 39. Ó, 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 aí não, queria trocar de arma. Aí, agora já bateu 39, 40. Então assim, está a mesma coisa. Sai fora, rapá! Bom, galera, jogar sem acelerador de jogos e com acelerador de jogos, para mim, foi a mesma coisa, só que eu preciso jogar mais tempo, eu preciso entender melhor como isso funciona, o que exatamente o roteador faz para acelerar os jogos e em quais jogos isso funciona. E eu sei que muita gente vai comentar, como sempre comentam, para melhorar o ping, depende das rotas até o servidor do jogo. Então, alguns serviços aí que a gente assina, eu esqueci o nome desse serviço agora, mas geralmente é isso, eles escolhem as melhores rotas até o servidor. Então não quer dizer que um roteador melhor, um PC melhor, vai diminuir o ping, mas também influencia. Se você tem um PC que não tem boas especificações, ou se você tem um roteador que não está aguentando a demanda, começa a engasgar, consequentemente, o tempo de resposta no jogo também vai aumentar, por causa da sua rede local. Assim como qualquer outra coisa, falando aí da elétrica. Se você não dimensionar bem os cabos, vai começar a esquentar, você vai ter perda no cabo, vai gastar mais energia e talvez até um curto-circuito, quando eles se encontrarem. E com o roteador é a mesma coisa. Se ele não aguentar a demanda, com muitas conexões, ou você começa a exigir streaming 4K, jogos, aí ele vai deixando a rede lenta. E com o GX90, com certeza, isso não vai acontecer. No geral, aqui, unboxing, primeiras impressões, é um roteador que impressiona, sem dúvidas. Eu já imaginava que eu ia ficar impressionado com ele. Design muito louco, focado mesmo no gamer. Já está ali na mesa, estou usando como roteador principal, vou usar por alguns dias e depois eu volto aqui em uma revisão bem completa. Mas é um roteador que chama muita atenção e no desempenho, até o momento, não tenho o que reclamar. Mas eu tenho que testar muita coisa ainda nele e eu queria saber de vocês o que acharam do Arche GX90 da TP-Link. Vamos falar de preço antes de fechar esse vídeo? No momento, o preço mais em conta que eu estou encontrando aqui é R$ 1.600,00 à vista. E eu até cheguei a encontrar ele aqui de R$ 99.000,00. Mas isso aqui é zoeiro, os caras fazem um negócio disso só para zoar mesmo. Eu até publiquei isso no meu Instagram. Se você ainda não me segue, acompanha lá, porque eu costumo publicar as coisas primeiro lá e depois eu trago aqui para o canal. Definitivamente não é um roteador barato, mas entrega muita performance. Confere os links que eu deixar aí na descrição para compra e também acesse o nosso canal de ofertas, porque assim que pintar uma promoção dele ou de outros roteadores, produtos eletrônicos, tecnologia, a gente manda lá. Obrigado por assistir, eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês. Transcrição e Legendas局